Bom, a addon de slime atualizou, e com isso chegou uma nova raça, a raça dos dragões E acredito eu que deve ser uma raça absurdamente forte Tipo, eu não sei o dano, eu não sei se é muito poderosa mesmo Porém eu sei o que um dragão faz em slime, e eu sei que é forte pra caramba Então, bom, eu espero que a gente não tenha problema E eu quero saber quem é o dragão, afinal de contas E eu acho que eu vou descobrir isso muito cedo nesse episódio de hoje Porque com certeza o dragão, ele vai sair derrotando todo mundo que ele vê pela frente Ou talvez ele seja gigantesco, saia voando, e essa chance Então, vamos lá pro vídeo Bom, galera, mais um dia, e hoje nós voltamos pra casa Literalmente, hoje eu vou conseguir voltar pra casa Mano, a addon atualizou mais uma vez Vem uma nova coisa, uma nova raça que é muito perigosa Dragão, tá ligado? Tipo, antes o dragão, ele tinha que ir evoluindo Agora vem a evolução do dragão Então é possível que tenha um dragão já Eu só não sei quem é esse dragão Mas se a gente ver, cara, eu diria que é um belíssimo de um problema Em que, por enquanto, ó, um blaze bem no meio do nada Em que, por enquanto, ah, tem mais ali, ó Em que, por enquanto, eu não tenho como enfrentar um dragão, cara Eu não sei como meus poderes funcionam Então, tipo, eu vou bem devagar pra ver se tem como enfrentar um dragão, tá ligado? Vai, dropa aí Ah, tá brincando que você não dropou nada, né, amigão? É, né? Calma aí, vamos no próximo, então Ah, tem uns esqueletos ali, vamos ver se ele tá dropando certinho Porque, às vezes, eu posso tá bugado, né? Eu tenho que entrar Não, tá dropando Ah, eles dropam aquela luck block do azar, né? Ah, o Withered Beleza, eu não preciso de nada aqui, não Eu preciso só do blaze, né? Vem cá Eles dropou Ufa Dropou o que eu queria, já Vou pegar mais uma precaução Pronto Ai, meu Deus Eu até aqui sem querer Pronto Ah, agora eu tenho muito Eu só tenho que voltar agora, velho Até onde eu me lembro Tem um outro portal gerado bem aqui do lado, mano E talvez eu consiga por aquele portal Ir pra... E voltar pra minha dimensão Dimensão normal Tem um outro portal gerado Acho que eu não sou a única pessoa que quis vir pro Nether, tá ligado? Enquanto eu andava por aqui Pra chegar até aqui, eu vi um outro portal gerado Só tenho que achar onde tá aquele outro portal Mas eu sei que tem um outro portal gerado, tá ligado? Tem um outro portalzinho pra voltar do Nether aqui Só tenho que achar Tá ligado? Eu sei que tem Só tenho que achar E também tem minhas novas skills que eu quero testar, velho Eu quero testar elas nos NPCs da Adol Pra eu ter noção de dano, tá ligado? Ah, não tinha que estar aquele portal, mano? Acho que era pra cá É, ali do outro lado Não, não é aqui, não Deixa eu ver Não, não é aqui, não Não é pra cá, não Eu tenho que achar onde tá o outro portal, velho Tem um outro portal em algum canto por aqui, velho Bom, agora que eu já consegui tudo que eu quero Ah, verdade Eu posso craftar já, né Eu tô com a minha bancada aqui Eu já posso aproveitar e posso craftar Cadê? Todos Pó de chamas É o pó mesmo, né, que eu preciso É, é o pó mesmo Pó de chamas Beleza Aí eu posso agora fazer o fireball Preciso de quatro pedradores E duas daquela outra grandona lá, né Mas eu tenho Joga-se fora, joga-se fora Pô, meu Deus Eu joguei fora, mano Aqui, pronto Não Joga-se fora Pô, meu Deus Não Pô, cara Tá difícil de ver o que eu quero, hein, mano Caraca Quanta coisa tem na minha barriga, mano Meu Deus do Jesus Que isso eu tenho muita coisa Aí, pronto Peguei o que eu quero Tá, agora desse que eu quero aqui Eu só pego dois Joga-se aqui fora por enquanto Vou guardar nas outras coisas Guarda aqui Guarda aqui Guarda 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 Joga fora Pronto, GG Joga fora os recursos inúteis Guarda-se aqui também Tá, é dois mesmo? Deixa eu ver É dois, né Deixa eu dar uma olhada Acho que é dois, né Pra fazer o fireball É, fazer o fireball é dois É dois e o... O que é o bala, gente? O quê? Ah, não Tá de brincadeira Faltou só o carvão vegetal É sério? Tá, tranquilo Mas é bem suave Aí eu preciso do predador Preciso de quatro predadores Predador é fácil Eu conseguir magícola, basicamente Só preciso de quatro predadores, né Vou jogar uns negócios fora aqui já Não posso jogar fora, mano Eu vou jogar essa bagulha de uma magícola aqui, né Mandar a truva Vou fazer ela em dois E vou guardar na barrigona do pai aqui, né Pronto Vamos lá Pegar quatro predadores agora Foi um Foi dois Não Foi... Foi um Foi dois Foi três Falta só a última agora Aí é só farmar um pouquinho de magícola Aí eu faço... Eu vou ter o black... Eu vou ter muita magia, velho Muita, muita magia, você tem que farmar um pouquinho de magícola Aí eu farmei bastante já Pronto Foi quatro Foi quatro? Foi quatro Agora eu só tenho que achar o portal pra voltar É... Esse é o único problema Agora eu só tenho que achar o portalzinho pra voltar daqui Eu não lembro se aquele portal tá bom Mas eu sei que alguém veio por aqui, velho Caraca, o portalzinho tá bem no canto Eu só consegui enxergar ele por causa do cantinho, velho Vamos embora daqui logo Tem que voltar pro mundo normal Eu quero ver onde esse portal vai parar, mano Porque, tipo... Não é o portal que eu entrei Vamos ver What? Calma aí Será que eu vou... Bom, eu posso... Tem essa, né? Que pode ser transportada pra vários outros portais Vamos ver Então eu vou... Senão eu vou parar no meio do mar Se eu não conseguir... Se eu não conseguir ser transportado pra outro portal, velho O portal tá no meio do mar, mano Onde? Ó Beleza, né? Não sou grande fã de natação Mas... Parece que eu vou ter que nadar um pouco Nossa Tudo bedrock É, não sou grande fã de natação Mas parece que eu vou ter que dar uma nadadinha aqui agora Pra chegar até o spawn Ah, é verdade Eu tenho isso aqui Calma aí Tá aquele lá na frente Vamos ver se ele cai em algum lugar O fast step Que ele é como se fosse um teleporte Nossa, se ele cair vai demorar muito pra cair, velho Ah, eu usei o poder, velho Mas agora a questão é se ele vai cair em algum lugar GG Depois de tanto tentar O bagulho caiu bem no cantinho da ilha Numa árvore Bom, agora eu só tenho que fazer o... O pó de chamas, né? Pra fazer ele é bem fácil Eu tenho... Eu posso fazer a bola de fogo E depois fazer outro bagulho É bem fácil Só preciso de carvão vegetal Calma aí Eu consigo teleportar ali Ele teleporta a longa distância Então acho que sim Aí, teleporta bem longa distância Só demora um pouco, tá ligado? Ainda mais porque eu taquei pra muito longe Eu taquei uns três, uns quatro Eu tô com medo de eu do nada ser teleportado pra outro lugar agora, velho Porque talvez aconteça isso De eu ir pra um lugar totalmente nada a ver Tá, calma aí Divide Pronto Faz o carvão vegetal Fazendo o carvão vegetal Eu já consigo fazer tudo o que eu preciso Porque o que eu preciso agora é fazer a bola de fogo Que ele vai pólvora e carvão vegetal Eu faço uma bola de fogo Pronto Eu faço uma bola de fogo só Porque... Ah, beleza Ele faz três Aí eu faço o fireball Pronto Fiz a magia Agora eu tenho mais uma magia Eu não sei como é que ela funciona Vou dar uma olhada Esse pó de chamas aqui Eu vou guardar na barriga Vou guardar no barrigão aqui Esse pó de chamas aqui Que ele pode ser o tipo Pólvora e lágrima de gaste também Pronto que em algum momento pode ser o tipo Medalha de troca Vamos, vai Vamos testar agora os poderes Tá, um Fast Step Eu não sei como ele funciona Um Black Lightning também O Death Dance eu não sei E esse Regeneration Eu tenho o que? Peraí, o que? Regeneração instantânea Só que ele consome 15 mil magícolas Tá É um... Consome muito, né? Mas tudo bem É algo que... Bom, é bem... Bizarro de flor Ah, o Fast Step consome magícolas Ele aparece... Não, não foi o que consome não Posso só teleportar no armão Caraca, isso é bem foda Tá, beleza Vamos lá Fireball Quer pegar minha armadura? Caraca Arrebentou minha armadura Beleza, o Fireball é bom já Já percebi isso Deixa eu testar ele aqui nesse bagulho É bem bom Ele dá um dano bem alto até E dá um... E quebra bastante Tá, mas além do Fireball Eu tenho o Black Flame também Tá ligado? Só que eu vou usar de mais magícolas Tem como eu usar? Será? É, o Black Flame também dá um dano Muito alto E ele é contínuo Ah, se pode... Eita, pô Matei o Lost? Caraca, eu matei o Lost? Nossa, eu tô flotando de matar o Lost? Caraca, eu tô matando o Lost muito Meu Deus Meu Deus Carine... Meu Deus Beleza, o... Beleza, eu não vou usar o Fireball já Eu vou usar o... Não vou usar isso aqui O que eu vou usar vai ser o Black Flame Black Flame bem roubado Bom, tem o Deathmatch Dance também Que parece alguma skill minha Que pode ser que seja bem roubada Mas o... Cara, não é possível Ele tá morrendo até agora pra mim Foi tanto dano Que ele tá morrendo até agora pra mim, cara Bom, eu vou ficar carregando Minha magícola por enquanto Cara, eu tô matando o cara Mano, isso é surreal Isso é surreal Isso é muito surreal Cara, eu tô, tipo, há muito tempo carregando o Magícola O Lost continua morrendo Eu tô começando a ficar com dó dele, velho E tá à noite já, né? Afinal, eu tô com muita... Eu tô com quase 50k de Magícola Eu carreguei o suficiente pra eu conseguir usar todas as minhas skills No PPP Ó o Kambi Ó, aí tem esse aqui também Irmão, esse aqui volta instantaneamente Eu posso flodar? É isso? Cara, esse aqui é flodável Esse aqui é flodável Ele gasta, tipo, muito pouco Esse aqui é... Meu Deus, ele tem o Fireball Caraca, ele tem o Fireball Calma Fast Tap o parque Que merda que tá ali Ah, meu Fast Tap Caraca, ele tem o Fireball, mano, também Ô, véi Ele é o que, véi? Pra ter tudo aquilo Será que é dragão, mano? Ô, eu posso usar o Black Flame nele, viu? O Black Flame consome tudo, pelo que eu percebi O foda é se eu colocar ele também no ciclo infinito com o Black Flame Igual eu coloquei o Lost Coitado Tá, pô Que que é isso aqui? Ah, isso aqui é o... É o Crazy, isso aqui? É o Crazy Mano, eu vou pra cima sem pensar duas vezes Eu quero ver o poder do meu Black Flame, mano Eu já vi ele em uma pessoa Eu quero ver ele em outras Eu teleporto, isso vai ganhar muito bom, mano Eu quero muito ver o poder do Black Flame em outras pessoas, mano Porque eu vi no Lost E, bom, não sei se o Lost tá forte Calma aí Toma Nossa! Beleza Ele me deixou cego Desgraçado do caramba, mano Ele tomou dano pro Black Flame Só que... Pra compensar eu tô... Eu tô na prisão infinita do humano Bom, o Black Flame voltou Se eu ver que ele tá vindo me combar Eu vou atacar de novo Só basta isso Não, ele correu Caraca, ele correu É, ele só correu, só Ele literalmente só correu Ele só correu Cara, é bem roubado o Black Flame, tá? Só que eu não entendi como que o Lost morreu tão rápido Tipo, o Black Flame é bem roubado Só que, bom, ele não... Ele não matou o... Mano, o que que é isso que tá correndo aqui, véi? É um mob isso aqui? É um mob essa merda? Mano, correu Mano, tava aqui, véi Véi, tava aqui, mano Essa merda era um mob, véi Essa merda era um mob, mano Cara, eu não consigo imaginar o que que era aquela merda Que tava correndo por aqui, mano Bom, o spawn é meu por enquanto Ninguém tá aparecendo aqui E o spawn é bem livre pra mim, mano O spawn tá, tipo, muito livre pra mim, véi É, não tem ninguém por aqui O Deathmatch Dance é muito bom, véi Eu não sei o quão bom é isso aqui Porque eu não consegui acertar Mano, deixa eu acertar uma alma de slime Porque ela tem 300 de HP Só pra ver quanto é que é Ah, é um lixo Esquece, deixa pra lá É horrível É horrível, é horrível É melhor eu usar o Black Lightning, Black Flame E o Fast Step, véi E isso aqui é uma regeneração instantânea Então ela deve ser bem roubada Mas pra dar dano Eu utilizaria, tipo, Black Lightning junto ao Black Flame Nossa, esse daqui Ele não gasta nada Gasta bem pouco, tá ligado? Deathmatch Mas pra acertar é muito difícil E é mais fácil Arrebentar o cara Com outras coisas que é mais fácil, né? Tipo, de pegar O foda é que todas as minhas Que eu gasto muita, muita Magícola, véi E pra subir Magícola é muito demorada Deveria ter alguma coisa Conforme você vai subindo de leve A Magícola é subindo mais rápido, né? A Magícola é muito demorada pra subir, cara Tipo, eu tive que ficar papo De uns bons minutos de fitada E se eu pegar 50 mil de Magícola Cara, esse pau é meu, né? O pau é meu, é isso? Basicamente Tapou Tapou Caraca, isso pegou em mim? Mano, não tem nada a ver Mano, o Khan é... Mano, é o Khan isso, véi É o Khan essa merda Beleza Beleza É o Khan essa merda É o Khan essa merda E quase me matou É muito Khan essa merda Eu morri Eu tomei uma do Totem Eu tomei uma Mano, é o Khan essa merda Eu tomei uma do Totem Meu modo acabou bem na hora Que ele jogou o bagulho E pegou em mim, mano Eu tomei uma só Que meu Totem estourou Beleza, eu preciso de outro Totem, mano Cadê meus outros Totem? Tem que ter algum Totem em algum lugar aqui Eu sei que eu tenho um Totem na minha barriga Cara, tá vindo de tudo Menos um Totem, véi Eu sei que eu tenho um Totem na minha barriga, mano Preciso do Totem Cara, vem logo a merda do Totem, cara Aí, valeu Deixa eu absorver as outras coisas aqui de volta Caraca Que merda foi essa, moleque Eu tomei uma só O Khan foi morto Ih, rapaz Será que o Poderentão era do... Não, não era do Crazy, véi Eu vi muito bem Foi o Khan que usou aquela merda O bagulho pegou de, tipo, muito distante, mano Pegou de bem distante O foda é que o Crazy tem aprisionamento infinito Ele pode ter aprisionado o Khan E ter combado o Khan no soco Aprisionamento infinito É, foi isso mesmo Aprisionamento infinito é muito roubado É a técnica mais roubada dos humanos, cara É a técnica mais roubada dos humanos em Slime Literalmente a técnica mais roubada dos humanos em Slime É o melhor coisa que me derrota Tu é forte, hein É Ah, o Khan é dragão, véi Com certeza Até agora ninguém era dragão Agora eu comecei a ver uns bagulho de fogo Uns negócios um pouco diferentes O Khan é dragão Com certeza absoluta o Khan é dragão Deixa eu comer essa magia de Fireball aqui Sai fora, cara Tirou minha vida toda em um tapa Legal O Khan é muito forte Ele é dragão E o dragão tirou a vida de um humano todo em um tapa O humano só matou porque usou aprisionamento infinito Bom, a gente tem um inimigo a altura agora, creio eu Muita altura Onde que ele tá? Será que ele tá por aqui ainda? Ou será que ele já saiu fora vazado? Ele é forte também Cara, a bola de fogo dele tá pegando fogo até agora, no meio da água Literalmente Tá até agora pegando fogo Quero ver o poder dos porcos Eu quero bater lá contra o Khan, mano Eu fiquei bem interessado, na moral, mano Ele literalmente, ele, tipo O fogo dele tá pegando até agora, no meio da água É algo muito absurdo E ele estourou um totem meu em questão de segundos, tá ligado? Literalmente, em questão de segundos Eu tirei o bagulho, eu reequipei e eu tenho 110 de vida Mesmo sem o modo, ele estourou o meu modo Bom, eita, pô Beleza É, nós dois é forte, né? Vamos ver Quem dá mais trabalho pra quem aqui Nossa, essa merda é muito forte, cara Ah, mas ele continua pegando fogo com as Blackfell Ele é muito forte também Ele é muito forte Caraca, ele é muito forte também, mano Ele quer minha armadura como se fosse água Caraca, é literalmente água a minha armadura pra esse cara, velho Toma É literalmente água a minha armadura pra esse cara, velho É muito água a minha armadura pra esse cara Olha lá É água a minha armadura pra esse cara, mano O poder é muito forte, moleque Caraca, é muito grande essa merda, mano Caraca, é muito forte essa merda, mano O poder é muito grande dessa bosta Quanto é vídeo modo? Pô, um minuto e pouco Eu também não posso dar mole, né? Beleza, esse aqui é dele? Essa merda é dele? Beleza, vambora, vai Quebrou de novo Cara, não é possível, mano Aquele que abre minha armadura não é uma facilidade tão grande assim, velho Eu sabia que dragão era forte Mas eu sabia que dragão era tão bizarro assim, velho É muito grande a força desse cara, mano De novo não Ah, pegou de longe Nossa senhora Cara, eu sou um slime Eu tanco, velho Mesmo que eu tome muito dano Eu consigo tankar Eu sou um slime, mano Mas só que eu não consigo tankar pra sempre também Preciso de uma armadura, né? Meu Deus Ah, legal Não tenho magícola Não tenho nenhum pingo de magícola Meu Deus Não tenho um pingo de magícola Eu tenho que regenerar um pouco minha vida Caraca Eu preciso regenerar minha vida E preciso de colocar meu modo Pronto Gostou, slime Tô voltando Tô voltando Desisti não, amigão Você é forte, mas eu não desisto, não Você acha que eu vou desistir de uma batalha? Tá louco? Só porque você é forte? Não, não, não Eu sou retardado também Toma Blacklight Toma Blacklight Ah, não vou deixar as carregações magícola Eu sei que essa força Cadê ele? Ah, mano, ele correu, velho Ele saiu fora Eu pensei que era ele que eu tava acertando Tô acertando a merda de um orc Beleza, então Demorou Você carrega a sua, carrega a minha A gente fica elas por elas Tá, pronto já Nossa, carrega a magícola muito rápido essa merda Beleza, vai, vamos Vem Nossa, ele matou o orc com dois tapas Caraca Ele matou o orc com dois tapas Foi isso mesmo que eu vi? Mano, ele matou um orc com dois tapas Caraca Meu Deus Ele teleportou Beleza Mano, essa merda Fugiu do dragão Essa merda de dragão é muito absurda, velho Acho que eu não tenho for Eu temo que eu não tenha força de matar um dragão por enquanto Eu temo que eu não tenha força de matar um dragão por enquanto O que aconteceu? Nossa, ativei o Black Flame Caraca, matei o Krinzo Matei o Krinzo várias vezes Tá, eu tô matando o dragão ali Eu tenho que chegar aqui pra terminar de combar ele Eu tenho que chegar aqui pra terminar de combar ele Tá, meu Black Flame aguenta com ele, velho Eu posso usar de novo? Eu posso Ah, ele, ele Ele, 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 tipo Ele diminui minha magícula Mas ele não me mata Então eu posso ficar usando Eu posso usar Ele diminui Eu diminui minha magícula Nossa, ele mata todo mundo na área, velho Mas ele não mata o Kahn, velho Como que pode essa merda? Cara, o meu, meu Black Flame é tão forte Que ele floda De matar Qualquer um Mas ele não mata o Kahn Não é possível, velho Não é possível, mano Não é possível que essa merda não mate o cara, velho Black Flame é muito poderoso Mas não mata o cara Nossa, eu tô totalmente ferrado já sem armadura, na moral Olha isso, o Lodge tá morrendo várias vezes, mano Eu tenho que voltar minha magícula aqui Pelo menos tirar ela do negativo, né Bem que não importa Black Flame eu posso usar até com Até com magícula negativada Gostou, dragão? Eu só anusei meu regen infinito, hein Meu regen instantâneo Porque eu não sei como é que funciona Mas, fora isso O Black Flame é um ótimo bagulho Gostei do poder da massinha de modelar Muito folgado, né, mano? Toma aí, então Vamos ver se é tão folgado assim Beleza Vamos ver se é tão folgado assim Quanto se parece Mano, dois poderes que eu consigo usar Tipo, independente da magícula Um é o teleporte E o outro é o Black Flame Nossa senhora Meu Deus do céu, cara Toma Beleza, agora é minha vez de te atacar Agora é muito minha vez de te atacar Merda, velho Pô, essa bosta é muito asquerosa, mano Morreu! 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 Olha lá! Morreu! Caraca, morreu! Nossa, morreu Perdeu tudo O drama do dragão Que perdeu tudo Nossa, agora ele só fica morrendo Gostou do poder da massinha, mano Poderosa ela, né, mano? Putz, mas eu acho que os itens dele Vai junto com ele Tipo Não, não vai não Dropou alguns, ó Acho que alguns queimam Alguns vai junto Eu gastei tudo o que eu tinha, velho Eu não tenho nada A minha sorte é que o Black Flame E o Step Eu posso utilizar eles da maneira Ó, vou pegar Nossa, XP Obrigado, Deus Ué, não consegui pegar? Mano, ó Até agora o fogo dele não parou Literalmente, até agora o fogo desse cara não parou, mano Tá lá no meio do mar o fogo O fogo tá no meio do mar, mano Tá pegando fogo até agora No meio do mar Isso não faz o menor sentido, velho Tá pegando fogo no meio do mar até o momento Cara, eu vou ter que ficar um pouco mais forte Pra derrotar um dragão, viu? Preciso de mais levels, velho Talvez, eu acho que a alternativa Aquela alternativa que eu falei lá De matar o Ender Dragon Nossa, meu moto tá todo bugado A alternativa de matar o Ender Dragon Agora me parece bem válido Eu vou ter que ir atrás disso Na moral E alguém tinha me comentado sobre o Ender Dragon E bom, eu vou atrás de conversar com essa pessoa, velho E foi a pessoa que me entregou onde o Khan tava Se a gente matar o Ender Dragon junto e dividir os XP Eu não vou ter grande problema pra enfrentar o Khan depois, não Porque eu vou estar mais forte Mas atualmente eu só matei ele por causa da minha magia, velho Se não fosse o Black Flame eu não teria matado ele Black Flame é a minha magia mais roubada Mas aquilo dali Que tá atacando fogo no mar até agora Aquilo é muito surreal Aquilo é muito surreal, cara Deixa eu teleportar lá Ih, será que foi muito distante? Ih, vai demorar 10 horas Deixa eu teleportar no lugar mais perto Pronto Eu vou precisar da ajuda desse carinha aí Tipo, uma ajuda incrivelmente grande desse carinha O bom é que eu vou poder matar o Ender Dragon com um bagulho só Por causa do meu Black Flame Mas fora isso, eu preciso de mais level Eu preciso de me tornar mais forte Senão eu não vou aguentar batalhar contra um dragão de novo pela segunda vez não Eu já não tenho recurso nenhum E nem Lucky Block por sinal É, pois é O cara atacou fogo no mar e o fogo não apaga Isso é bizar, cara Isso é muito bizar Então, é assim que acerta foi took